Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil MundiUp. Link na descrição. Salve, salve, galerinha do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa Saga com a Lusa. Esse é o episódio de número 25 aí, galera. E vamos que vamos aí que hoje temos jogos contra... Teremos jogos aí contra o Fortaleza, Guarani, Botafogo, Sampaio Correia e Botafogo aí no jogo de volta aí da Copa do Brasil. Dois jogos aí contra o Botafogo aí pela Copa do Brasil. Vai ser um jogo muito interessante aí. Vamos estar decidindo em casa aí no Canindé. Beleza, beleza, beleza. E antes de ir para o jogo, galera, eu queria uma ajuda de vocês. Mano, lembra que quando... Lá nos primeiros episódios, que eu falei que a gente poderia contratar até 5 jogadores estrangeiros, né? 5 jogadores estrangeiros, o resto tinha que ser tudo brasileiro. Entendeu? Só que aí eu tava dando uma olhada aqui em off, em alguns jogadores... A maioria dos jogadores que tem pra comprar e o valor é acessível, são de outros... São de outros países, mano. Aí eu queria a dica de vocês. E vocês vão deixar no comentário a opinião de vocês. Continua com esse objetivo de só 5 jogadores estrangeiros, que podem estar jogando na portuguesa... Ou contrata outros pra aumentar o nível da força do clube, né? Tem alguns jogadores que eu andei vendo que é barato, né? E a força deles são bem mais alta. Aí eu queria a opinião de vocês. Deixa no comentário desse vídeo, beleza? E agora lá, bora lá, sem mais delongas, vamos aí pro... Pro primeiro jogo aí do vídeo, que é contra o Fortaleza aí. Vamos tá dando uma olhada no time do Fortaleza aí. Tem jogadores aí de nível 51, 50... Tem um bom elenco, né? O time do... Do Fortaleza aí tá em 15º no Campeonato Brasileiro. Lembrando que a gente tá em 7º, vou tá mostrando aqui a tabela pra vocês. Tamo em 7º aí, né? Tamo brigando aí, tamo brigando. Então, aos poucos, aos poucos, a gente vai alcançando nossos objetivos, né? Tamo na 12ª rodada. Vamos tá jogando a 13ª agora contra o Fortaleza. Beleza, beleza. Eu vou tá salvando aqui. Vamos lá, vamos escalar o time aí. Vamos escalar o time aí do... Da portuguesa. Vamos jogar fora de casa. Contra o Fortaleza. Vamos jogar no famoso 4-4-2. Vamos tá jogando de branco. Beleza? Vamos jogar no 4-4-2 aí. O time que vai a campo é Christian, Refite, Matheus Vargas, Vinícius no selo, Fabrício Bigode e Léo Souza. Né? Eu acho que eu não vou de Léo Souza, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos de... É, vai ter que ir de Léo Souza mesmo. Vamos de Léo Souza. Léo Souza, Christian Alarco, Christian Ralf na lateral, José Ricardo e Domingo Reis e Marcos Vinícius no gol. Beleza. Partiu. Começa o jogo pra Fortaleza e Portuguesa aí. Fortaleza já abre o placar. Vinícius no selo, empata. Vamos que vamos, Lusa. Até agora 1x1 aí. Jogão. Luiz Otávio vira. Mário Vazquez faz 3x1 aí pra cima da Lusa. Bora voltar pro jogo. Vamos lá. Portuguesa faz 3x2 com o Vinícius no selo. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá. Vamos tentar empatar esse jogo aí, mano. Vamos empatar, velho. Vamos, Lusa. Vamos lá. Fim de papo, galera. Perdemos aí pro Fortaleza. Com isso, a classificação tá aí o Brasileirão. Com isso, a classificação fica o seguinte. O Fortaleza mantém a 15ª colocação. A gente cai pra 9º, né? Com 20 pontos ganhos. Vamos lá. Vamos, Lusa. Complicou pra gente aí. Vamos lá. Perdemos de 3x2 aí. O William Correa e o Vinícius no selo empatou o jogo. Luiz Otávio e Mário Vazquez fizeram 3x1. E o Vinícius no selo aí diminuiu, né? Diminuiu aí. E vambora. Bora lá. Bora pro próximo jogo. Tá aí a Copa Libertadores, né? O Santos venceu a União Católica de Santiago. Vamos continuar avançando. Tá aí a Liga Europa. Beleza, beleza, beleza. Vários jogadores pra renovar o contrato. Dá uma olhada. Refite, Vitão, Christian. Vários jogadores aí. Vamos lá. Eu vou tá renovando aqui o contrato do Ralf. Vamos propor aqui o contrato. Vamos diminuir aqui um pouco. Vou colocar 3 anos. Apertar. Beleza. Renovar aqui com o Christian. Beleza. O Domingos Reis também. Vamos tá renovando. Vamos tá renovando aqui. Beleza. Ele aceitou a diminuição salarial. Vamos diminuir aqui também o do Carlos Iraola. 3 anos. Diminuiu também. Isso é bom. Vamos dar uma diminuída aqui também no salário do Léo Souza. Vou colocar 3 anos aí. Beleza. O Carlinhos, ele é emprestado, né, galera. O caso do Carlinhos, do Christian e do Refite, né. Eles são emprestados e a gente não vai poder renovar. Mas o do Vitão a gente pode renovar aqui, mano. Vamos renovar aqui com o Vitão por 3 anos. Beleza. Renovado. Vamos tá pegando agora o Guarani aí, que é o 17º colocado. Isso, 17º colocado aí. Eu vou tá salvando aqui. Bora lá. Eu vou ter que contratar jogadores aí pra tá jogando... No lugar desses caras aqui, se a gente não conseguir renovar o contrato. Beleza. A gente vai ver aí. Depois, vamos focar aqui no campeonato. Vamos ver se a gente consegue uma vitória aí, porque a gente perdeu, né. Vamos tá escalando o time aí no famoso 4-4-2. Tá aí o time que vai a campo é Christian, Rafael Furtado, Matheus Vargas e Vinícius Anucelo. Carlos Iraola e Fabrício Bigode. Nas laterais, Christian e Ralf. Na zaga, José Ricardo e Domingos Reis. E no gol, Marcos Vinícius. Beleza. Esse daí é o time que vai a campo. Partiu. Pra cima deles, Lusa. Começa o jogo aí pra Portuguesa e Guarani aí no Brinco de Ouro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa! José Ricardo faz o gol aí pra Lusa. Vamos que vamos, Lusa. Apito hábito. Fim do primeiro tempo. Vamos tá dando uma olhada aqui no elenco. O Léo Souza é volante, mas ele é um pouquinho mais fraco. Beleza. Vamos manter esse mesmo elenco. Partiu. Pra cima deles, Lusa. Vambora. Até agora, 1x0 aí pra Lusa aí. Começou o segundo tempo. Vamos que vamos. Esse 1x0 é muito importante pra gente fora de casa. Vamos que vamos, Lusa. E vai, vai, vai. Fim de papo, galera. Vencemos aí o Guarani. Fora de casa aí com o gol aí do José Ricardo aí, mano. Ele é o nosso zagueiro aí. Certeza foi de cabeça. Beleza. Tivemos 14 de finalização. 18 de desarme e 19 passes errados. Beleza. Vamos tá vendo como é que ficou a classificação. Tá aqui o Campeonato Brasileiro Série A. Vamos ver o Campeonato Brasileiro Série B. A Lusa mantém aí a nona colocação aí com 23 pontos ganhos. Beleza, beleza, beleza. Só vamos. Vamos continuar avançando aqui. O Guarani demitiu o técnico aí. Eita, Guarani. Vamos lá. E agora é Copa do Brasil, hein. Copa do Brasil aí contra o Botafogo. Três notícias aqui, né. O contrato dos jogadores se encerrando. A gente não vai conseguir renovar, né. Vamos tentar buscar aí no mercado aí. Três novos jogadores aí por empréstimo. E deixem dicas aí que eu falei no começo do vídeo pra vocês. Beleza, galera. Tamo junto. Eu vou tá salvando aqui. Vamos lá. Tá jogando o nosso primeiro jogo contra o Botafogo aí, mano. Vai ser jogão, hein. Vai ser jogão. Então, é a quarta fase aí da Copa do Brasil. Vamos tá dando uma olhada no time do Botafogo. Tem um bom elenco, né. Tem um elenco bem forte aí. Só vamos, mano. Vamos tá enfrentando aí o Botafogo. Vamos lá. Vamos escalar aí o time no famoso 4-4-2. Vou jogar de branco. Beleza. Vou colocar o Vitão pra bater as faltas. Beleza, beleza, beleza. O time que vai a campo é Vitão, Refit, Matheus Vargas, Vídeo Cisano Selo. Carlos Giraola, Fabrício Bigode, Christian Ralf na lateral, José Ricardo e Domingo Reis. No gol, Marcos Vinícius. Beleza. Partiu. Pra cima deles, Lusa. Começa o jogo aí no Engenhão pra Botafogo e Portuguesa pela Copa do Brasil. Vamos que vamos, Lusa. Até agora 0x0 aí. Apito hábito. Fim do primeiro tempo. Vamos jogando bem aí. O Gatito tomou cartão amarelo. Vamos lá. Vamos manter o mesmo elenco. Eu só preciso reforçar aqui a volância, né, mano? A gente precisa de um volante bem melhor, né? Fabrício Bigode aí tem 27 de força. Mas, beleza. Vamos lá. É o que nós tem de melhor. Vamos que vamos. Partiu. Pra cima deles, Lusa. Vamos lá. Começa o segundo tempo aí. Pra Botafogo e Portuguesa. Até agora 0x0. Vamos que vamos, Lusa. Faz aquele golzinho, mano. Faz aquele golzinho. Fim de papo, galera. Empatamos aí 0x0 contra o Botafogo fora de casa. Isso é bom pra gente. Isso é muito bom pra gente aí. A gente pode estar decidindo em casa aí. Nunca me der. Beleza. Vamos estar avançando aqui. Agora vamos pegar o Sampaio Correia aí. Que é o 19º colocado aí. Vamos dar uma olhada no time do Sampaio Correia. Tem um elenco. Até que bom, né? Até que bom aí. Não era pra estar nessa situação. Mas vamos lá. Os caras estão falando aqui dos contratos dos jogadores. Um mês pra terminar o contrato. Eu vou estar salvando aqui. Vamos lá. Já já a gente resolve esse negócio de contrato aí. Eu vou estar... Eu vou estar contratando aí esses jogadores aí no próximo... No próximo vídeo. Ou talvez até em off eu contrate aí três jogadores novos aí. Pra jogar aí pela Lusa por empréstimo. E vamos lá, mano. Vamos jogar contra o Sampaio Correia aí. Vamos estar jogando de vermelho. Vamos estar jogando contra o Sampaio Correia aí no famoso 4-4-2. Sim, bora. O time que vai a campo é Christian, Rafael Furtado, Matheus Vargas e Carlinhos. Carlos Irola, Federico Justine, Cristian Larco e Ralf. José Ricardo, Domenico Reis e Marcos Vinícius. Beleza. O Christian vai bater as faltas. Beleza. Vamos jogar em casa. Nunca me der. Partiu. Pra cima dele, Lusa. Começa o jogo aí pra portugueses. Sampaio Correia e Christian Larco faz 1x0 pra Lusa. Vamos que vamos, Lusa. Matheus Vargas faz 2x0. Vamos, Lusa. Domingos Reis tomou cartão. Domingos Reis e Christian tomaram seus cartão, né? Vou estar tirando o Domingos Reis aí. Vou estar substituindo com o Ronaldo. Beleza. Pra gente poder não ter ninguém expulso. Beleza. Vamos que vamos. Partiu o segundo tempo. Vamos que vamos, Lusa. Sampaio Correia diminui aí com o Henrique. Vamos lá, Lusa. Vamos manter esse resultado aí, mano. Vamos manter esse resultado aí. Vamos lá, vamos lá. Fim de papo, galera. Vencemos no Carindé aí. Por 2x1, Sampaio Correia. Gols de Christian Larco e Matheus Vargas. Henrique Trevisan diminuiu aí pro Sampaio Correia, mas era tarde, né? Beleza. Vamos estar vendo a classificação, como é que ficou. Tá aí a Série A. Vamos dando uma olhada aí. Com isso, a Lusa sobe pra sétima colocação aí com 26 pontos ganhos. Vamos lá. Vamos degrau por degrau, mano. Vamos degrau por degrau aí pra tentar alcançar nossos objetivos. Beleza. Tá aí técnico sendo demitido. Beleza. E vamos com tudo, mano. Vamos com tudo que é decisão aí no último jogo do vídeo. É decisão. É decisão, amigos. Copa do Brasil aí. Segundo jogo contra o Botafogo aí fora de casa. Fora de casa não. Em casa, desculpa. Vamos lá. Eu vou estar salvando aqui. Vamos ver o que vai trazer a Copa do Brasil pra nós aí. Quem será que vai vencer, hein? Portuguesa ou Botafogo? Botafogo ou Portuguesa? Vamos lá. Vamos estar escalando aqui o time no famoso 4-4-2 aí. Da galera. Beleza. Vou estar jogando de vermelho. Eu vou colocar o Vitão pra cobrar as faltas. O time que vai a campo é Vitão, Refite, Matheus Vagas, Vitão no selo. Carlos Zerola, Fabrício Bigode. Christian Ralf na lateral. José e Domingos Reis. E no gol, Marcos Vinícius. Beleza. Partiu. Começa o jogo pra Portuguesa e Botafogo aí. Vinícius no selo. Abre o placar pra Lusa. Vamos que vamos. Caio Alexandre e empata pro Botafogo. É pênalti pra Lusa. Vitão. Tá no pés do Vitão aí. Vamos que vamos. Partiu o Vitão na cobrança. Boa. 2x1 o Lusa. Vamos que vamos, Lusa. Fim de papo aí. No primeiro tempo, o time tá jogando bem. Tamo jogando muito bem. Vamos que vamos. Tamo com 14 de finalização. Eles tão com 7. Eles tão com mais postos de bola, né? Beleza. Mas vamos manter o mesmo time. É o melhor que eu tenho. Vamos lá. Vou colocar o Christian. Eu vou colocar o Christian aqui no lugar do refit, mano. E vamos. Partiu. Pra cima deles, Lusa. Vamos lá. Começa o segundo tempo aí. Vamos, Lusa. Pra cima deles, mano. Vamos lá. Boa. Domingos Reis faz o terceiro gol pra Lusa. Fim de papo, galera. Tamo nas oitavas. Eu acho que é oitavas, né? Vamos lá ver. Vinícius no selo. Caio Alexandre empata. Vitão faz de pênalti. Domingos Reis faz 3x1. E sela a classificação pra Lusa aí. Eu acho que é pras oitavas. A gente tiver um 40% de postos de bola. 23 finalização. 22 de exames e 15 passes errados. Vamos ver, vamos ver. E é isso aí, galera. É oitavas de final. A gente vai tá pegando o Fluminense aí, mano. Na Copa do Brasil. Enquanto isso, São Paulo e Santos vão decidir aí também a sua vaga. Fortaleza e Corinthians vão decidir também. Internacional e Palmeiras. Flamengo e Vila Nova. Fluminense e portuguesa aí. Vão decidir aí a sua classificação também nas oitavas. Atlético-Paranense e Vitória. Ponte Preta e Atlético Mineiro. Grêmio e Confiança. Beleza, tá aí as oitavas aí, galera. Da Copa do Brasil. E vamos avançar e vamos ver quanto de grana que a gente ganhou aí. Pra contratar, né? Pra fortalecer o time aí. Tá aí 16 milhões, hein? 16 milhões. Tá aí o contrato de jogadores aí que estão por empréstimo aí terminando. Vamos dar uma premiação de 5 milhões, hein, guys? 5 milhões. Esse dinheiro é muito importante pra Lusa aí. Beleza, galera. Esse foi mais um vídeo. Lembrando. Lembrando. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra tá recebendo novas notificações. Passem em nossos canais parceiros. E outra. Comentem o que vocês acham. O que vocês acham aí. Eu contrato mais jogadores estrangeiro pra Lusa? Ou mantenho a primeira regra que eu fiz no primeiro vídeo, mano? Se você não lembra, você vê lá no primeiro vídeo lá, né? Que eu falei. 5 jogadores estrangeiros? Vamos manter os 5 jogadores estrangeiros que a gente pode só contratar pra Lusa? E manter a mesma pegada de contratar só jogadores brasileiros. O que vocês acham? Comentem abaixo nesse vídeo aí. Beleza? Tamo junto. 50 likes, mano. Eu só quero 50 likes de vocês, mano. Que vocês estão fechadão aí na nossa saga com a Lusa. Beleza? Tamo junto. Obrigado aí pela participação de todos. E... Fui pra cima deles, Lusa!